A CIDADE NO BRASIL 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 Solta o beat pra rai E quem quer ter cheiro grita SANGUE! SANGUE! Vem, levanta a mão geral! Vem, levanta a mão geral! Vem, geral! Vem, geral! Cê tem tão forte a mão viva Mas só deu um tirante Vocês querem ver? SANGUE! Poderá te ver, não é só você cortar Vocês querem ver? SANGUE! Uou, 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 uou Aê, aê, aê Te mato agora Expansão de domínio E é por isso não deixa pra depois Só que sento no rap domino o rap Marcelo D2 O Marcelo no Real Madrid Só que eu rimo e não tem estresse Sou o Marcel em 2017 No 2021 perdendo pro Chelsea Aê, você é o Romário, você é o amigo Do Bebeto, seu amigo que faz gol Vai ser o seu predileto Cala a boca, eu tô rimando Vai arrumar briga, o melhor amigo não é gol e sim na briga da torcida Na briga da torcida tá rimando Agora esse cara aqui eu tô contrariando E é por isso, truta, que cê vai se fuder Você fez isso com os outros, não gosta quando fazem com você Mas quando que eu falei na sua vez Só vai dar direção Senão vai virar freguês Eu não fiz da vez dos outros Sabe quem é Instagram? Eu não sou antagonista Mas cê pediu pra ser fã Eu pedi pra ser fã Calma que agora é revolta Vou mostrando pra você Do rap não quero escolta É a direção E é por isso que bate revolta A direção é errada ali Conta sete dias pra de volta Sem maldade Então você volta Foda-se isso aqui, antagonista Não importa Tio, meu mano Agora manda bem Segundo lugar eu posso acertar Então me busca na semana que vem Aê família, de verdade Tente aí mano, que demais Aê, vamos por onde de rima Quem gostou das rimas do pauzinho faz muito barulho Diferentemente barulho Isso tá quem gostou das rimas de Croix Proix, próxima fase, certo? Parabéns aos irmãos